E aí, turma, tudo bom? Então, dentro dos cordados, agora dando sequência às nossas aulas, eu tenho dentro dos cordados, lembrando que os cordados podem ser protocordados, cordados primitivos, e craneados, que são eu-cordados, possuidores de crânio lá. Os craneados também são conhecidos como vertebrados, ou vertebrata. Nem todo craneado tem coluna vertebral, mas dentro dos craneados, o único que não tem coluna vertebral é o peixe bruxo. Então, dentro dos eu-cordados ou craneados, nós vamos começar com os peixes. Peixe é uma denominação genérica, não é uma denominação taxonômica. Tanto é que se costuma trabalhar junto com os peixes, o indivíduo que não está na superclasse pieces, ou na classe dos peixes, que são os ciclos tomados. Então, olha só. Quem são os peixes? Para efeito didático, os peixes são todos aqueles indivíduos que respiram por brânquias e vivem no meio aquático, tá? Lembrando que brânquia é um órgão respiratório especializado para tirar o oxigênio da água, tá? É diferente um pouco da respiração que acontecia lá nos vermes, por exemplo, por difusão. As brânquias, elas recebem vasos sanguíneos capilares e fazem essa coleta do oxigênio da água diretamente para o sangue, tá? O processo é uma hematose. Quando o oxigênio passa da água para o sangue e vai perdendo as hemácias, que nesse caso são nucleadas, tá? Os únicos cordados com hemácias anucleadas somos nós, os mamíferos. Então, eu vou começar com os peixes sem mandíbula. Os peixes sem mandíbula são dois. São os agnatos, que são dois. O peixe bruxa ou feiticeira. Feiticeira devido ao fato dele produzir muito muco. É um peixe que vive no fundo. É um peixe totalmente diferente, sem mandíbula, com a boca circular, tá? Ou peixe bruxa, tá? Então, tá aqui, ó. O peixe bruxa ou a feiticeira. Bastante muco mesmo. Pode pesquisar aí. Esse peixe produz bastante muco. Ele vive lá, ó, semi-enterrado na lama. E a característica interessante dele é que ele nunca forma a coluna vertebral. Esse peixe bruxa. Então, ele vai manter lá a nota corda dele por toda a vida. Aqui são monóicos, tá? Não são dióicos. E tem desenvolvimento direto, sem estágio larval. E as lampreias? As lampreias são um pouco mais conhecidas que os peixes bruxa. Elas são ectoparasitas. Elas vivem parasitando outros indivíduos, outros peixes. E elas acabam fazendo lesões nesses peixes. E grudam com essa boca circular por serem agnatos. E sugam esse sangue que elas vão causando nessa lesão. Também são chamados ciclos tomados. Ciclo de circular. Estoma de boca, ó. Estoma é boca, ciclos tomados. Ou ciclóstomos, tá aqui, ó. Circular, boca, circular. Ou, como nós já falamos antes, agnatos. Interessante aqui, ó. Olha, boca circular com dentes. Esses dentes ela utiliza para causar lesões no indivíduo que ela está parasitando. E ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pares de fendas branquiais. Essas são as lampreias. Aqui mostra essa lampreia se fixando a um outro peixe. Ou seja, ectoparasitando. Sendo parasita externo. Parasita por fora. Aqui, ó. Sendo parasitado por uma lampreia. Da espécie Lampetra. O Vialitis. 90 centímetros de comprimento. Olha só. A atingir a maturidade sexual, elas migram dos mares para os rios. O macho constrói um ninho, onde a fêmea coloca cerca de 200 mil ovos. Bastante, né? Então, são esses. O que você precisa saber de ciclos tomados? Que eles são craniados, tá? Fazem parte do subfilo craniata. Ou são eucordados. Entretanto, o peixe bruxa não forma coluna vertebral. E que eles, os representantes dos ciclos tomados ou agnatos, são as lampreias e os peixes bruxa. Acho muito difícil cair algo a mais do que isso em uma prova vestibular. Há menos uma prova vestibular aí desses vestibulares menos concorridos. E no Enem. O Enem vai querer que vocês façam raciocínios. Não que vocês decorem um monte de informações. Quanto aos peixes cartilaginosos, aí sim são peixes mesmo, tá? Então, vou ter dois grupos que se diferenciam justamente quanto ao esqueleto. Os cartilaginosos, como o nome está dizendo. O oso é cheio. O esqueleto é cartilaginoso. O cheiro é de cartilagem. Lembrem lá de quando o professor falou para vocês, em histologia, do tecido cartilaginoso, que era formado por condrócitos, condros, cartilagem. Então, aqui está condros, cartilagem, e itio, significa peixe. São os peixes cartilaginosos. São poucos exemplos. O tubarão, o cação, o peixe serra, as arraias. São esses os exemplos de peixes cartilaginosos. Como é que eu diferencio um peixe cartilaginoso de um peixe ósseo? Tem algumas diferenças bem marcantes, tá? Lembrando que são elasmobranquios. Os elasmobranquios são basicamente os tubarões. Então, como é que eu faço essa diferenciação? Eu faço a diferenciação de várias formas. Uma das formas de diferenciar é o próprio esqueleto cartilaginoso, mas outra é a boca dos peixes cartilaginosos, que é ventral. Não é uma boca anterior, como nos peixes ósseos. Outra é o número de fendas branquiais. Um, dois, três, quatro, cinco fendas branquiais. Normalmente, eles têm cinco fendas branquiais. Essas fendas branquiais é por onde a água entra na boca e sai pelas fendas branquiais e vai ocorrer ali a troca gasosa, tá? Então, o esqueleto é cartilaginoso, a boca é ventral. Eles têm cinco pares de fendas branquiais, enquanto os peixes ósseos têm quatro pares normalmente e coberto por aquele opérculo, tá? Aquele ossinho, aquele opérculo que cobre. As nadadeiras são diferentes também, há outras diferenças. Ambos possuem uma linha, que é uma linha lateral, que não está bem visível aqui nessa figura, mas que é uma linha que consegue detectar vibrações mecânicas na água. Aqui as arraias, tá? E aqui um quimera, que é outro peixe cartilaginoso. São poucos os exemplos de peixes cartilaginosos, tá? Quanto ao esqueleto, o esqueleto é cartilaginoso, tá? Tubarões têm escamas. As escamas dos tubarões fazem com que a pele do tubarão pareça uma lixa. A princípio parece que ele é liso, tipo um golfinho, mas ele não é, tem escamas. Olha aqui, notando que a estrutura da escama é semelhante a um dente. O esqueleto é totalmente cartilaginoso. Já ouviram falar, por exemplo, de tratamento para osteoporose com medicamento de cartilagem de tubarão? Deve ter visto isso. O sistema digestivo deles é completo, ou seja, boca, terminando lá em cloaca. E cabe ressaltar que tem uma estrutura especial no sistema digestivo dos peixes cartilaginosos, que é para aproveitar melhor o alimento, que é a válvula espiral, que é como se fossem as nossas microvelocidades, tá? E as velocidades, que faz com que o alimento demore mais tempo para passar pelo intestino, logo vai haver uma maior absorção de nutrientes. Então aqui mostrando esse sistema digestório, né? Começando na boca e acabando na cloaca, ó, abertura cloacal. Mostrando aqui em detalhes a válvula espiral, ó. Válvula espiral, porque faz com que o alimento não passe reto, ele demore mais tempo no intestino, que haja maior absorção, e outras especialidades. Aqui dá para ter uma noção das fendas faringianas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pares de fendas faringianas, obviamente ligadas aos vasos sanguíneos, o que faz com que esse indivíduo consiga colocar oxigênio para o sangue, a partir das fendas faringianas. A respiração é branquial. Aqui, chamando a atenção, novamente, para o fígado do tubarão, que é um fígado grande, o fígado dos peixes cartilaginosos, que é um fígado grande, e o tubarão, em específico, tem aquela lenda que se ele parar de nadar, ele afunda, tá? Porque ele não tem a mexica natatória, e vai ocorrer lá nos peixes ósseos. Então existe essa lenda, mas ele tem um fígado bastante oleoso, e esse fígado bastante oleoso faz com que ele consiga subir e descer no curso da água, sintetizando maior ou menor quantidade de gordura no seu fígado, que isso ocorre de maneira bem rápida, tá? Bem rápida. O sistema respiratório é por brânquias, o circulatório é por vasos sanguíneos, é um sistema circulatório fechado, e urinário, tá? Olha aqui, mostrando que tem 5 a 7 pares de fendas faringianas, no tubarão as 5 são bem visíveis. Tem hemácias que, como eu comentei antes, só são anucleadas, no nosso caso, nos mamíferos, todos os demais têm hemácias nucleadas, então é um sinal de primitividade isso, é um sinal de adaptação às hemácias serem anucleadas, assim elas conseguem transportar mais oxigênio numa mesma vez, numa mesma hemácia. Tem já a hemoglobina, como nós falamos, a proteína, né? Aqui mostrando em detalhes, vou voltar um pouquinho aqui, deixa eu diminuir. Aqui mostrando em detalhes que a água penetra pela boca e é impelida pelas brânquias, e à medida que ela passa pelas brânquias, pelas fendas branquiais, ela vai deixando o oxigênio e liberando o gás carbônico, tá? Quanto ao sistema circulatório, cabe lembrar que o sistema circulatório é fechado, olha aqui, ocorre inteiramente em vasos sanguíneos, mas cabe lembrar que o coração é bicavitário e a circulação é simples e completa. O que significa isso? Não há mistura de sangue. O sangue passa uma única vez pelo coração, por isso que ela é simples, e completa porque não há mistura de sangue. O coração bicavitário tem um átrio aurícola e um único ventrículo, tá bom? Resumindo aqui como é que se dá a circulação nesses indivíduos, nos peixes em geral. Então, resumindo, como é que se dá a circulação nos condrictes, que são os peixes cartelaginosos, e também nos peixes ósseos, que são osteíteas? O sangue faz um único circuito. A circulação é simples e completa. Então, do ventrículo cardíaco, o sangue passa por uma artéria, sai pela aorta, vai até as brânquias, recebe oxigênio, é oxigenado, se torna um sangue arterial, sai pela artéria aorta dorsal, passa pelos tecidos corporais, perde oxigênio, vira um sangue venoso, vem de volta ao coração pelas veias, chega no seio venoso, cai no átrio cardíaco, passa para o ventrículo cardíaco, que impulsiona de novo, lá para as brânquias. Então, nas brânquias ele se oxigena, vira um sangue arterial, e no corpo, nos tecidos corporais, ele perde esse oxigênio, recebe o gás carbônico e vira um sangue venoso, um sangue pobre em oxigênio, enquanto um sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. Onde que ele se tornou um sangue arterial? Lá nas brânquias, recebendo oxigênio. Adiante, vai ver a circulação dos demais, dos tetrápodos, que são os anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, ou seja, nós, que o coração já vai mudando, a excreção se dá por rins, nós temos o sistema urinário, a excreção se dá por rins, os órgãos do sentido, eu cabe destacar aqui, os órgãos dos sentidos, a linha lateral que é presente tanto nos ósseos quanto nos cartilaginosos, que é uma estrutura que está ligada ao cérebro e fica na lateral, como o nome está dizendo, percorre todo o corpo do peixe, e tem função mecano-receptora, percebe ondas mecânicas, percebe perturbações mecânicas na água, isso possibilita, por exemplo, que os peixes nadem em cardume sem encostar um no outro, e no caso dos tubarões, as famosas ampolas de lorenzine, que são, nada mais são do que órgãos eletro-receptores, que ajudam o tubarão a perceber sua presa, o próprio coração batendo de uma foca, vai gerar uma corrente elétrica, e esses órgãos, que são tipo buraquinhos, chamados ampolas de lorenzine, eles se comunicam com o sistema nervoso, e ele consegue detectar sua presa através da corrente elétrica que a presa emite, é bem interessante. Quanto à reprodução, a fecundação normalmente se dá interna, ou seja, tem clasper, tem uma estrutura que o macho apresenta para fecundar a fêmea, algumas espécies são ovíparas, ou seja, eliminam ovos, colocam ovos na água, e outras espécies são ovos vivíparas, acabam guardando esses ovos dentro, e o ovo eclore dentro da fêmea, o desenvolvimento é direto, ou seja, sem estágio larval, o que não ocorre lá nos peixes, na maior parte, pelo menos, nos peixes ósseos, no qual o desenvolvimento é indireto, ou seja, passa por um estágio larval, e a larva se chama alevino, aqui mostrando o órgão do macho, que são os clasperes, que são órgãos que o macho utiliza para introduzir lá o seu sêmen na cloaca da fêmea, aqui mostrando os ovos, que às vezes são liberados nas espécies ovíparas, e acabam até parando na praia esses ovos, e mostrando que esses ovos às vezes são retidos dentro da fêmea, numa espécie de útero, entre aspas, e eclodem dentro da fêmea, quando o animal retém o ovo dentro dele, ele é ovo vivíparo, quando o animal coloca ovos, ele é ovíparo, quando o animal libera ovos, óvulos para serem fecundados na água, no meio externo, ele é ovo líparo, ele é ovo líparo, com isso nós podemos ir finalizando, vamos lá para os peixes ósseos, aqui está mostrando o que eu estava explicando agora, ovo vivíparas, indivíduos que retém, as fêmeas retém os ovos do seu interior, até a eclosão, até o final do desenvolvimento embrionário, então eles dão a luz a jovens imaturos, agora os peixes ósseos, que como o nome está dizendo, diferentemente dos outros, que eram chondrites, esqueletos cartilaginosos, tem esqueletos ósseos, osteites, osteoporose, osteoporose, osteoclastos, osteoblastos, o grupo ou clado dos osteites, ictio, peixe, ósteo, osso, são divididos em dois grupos, de acordo com o tipo de nadadeiras, actinopterígios, e sarcopterígios, então eu tenho aqui por incrível, que pareça o cavalo marinho, que não é um cavalo, e sim um peixe ósseo, e outros exemplos de peixe ósseos, o Nemo lá, o peixe palhaço, fazendo sua relação, sua relação de, de comensalismo com as anêmanas, os restos do alimento desse peixe aqui, acaba alimentando as anêmonas, ou de inquilinismo, talvez conforme o contexto que se analisa, o sistema esquelético, obviamente é ósseo, inclusive aquelas aberturas, aquelas placas, são placas ósseas, os opérculos, que é característica de peixe ósseo, os peixes cartilaginosos, não tem opérculos, cobrindo as branquias, as fenas branquiais, olha aí, interessante, todo o endoesqueleto, que aliás, é característica de todo o cordado, ter um endoesqueleto, cartilaginoso, ou ósseo, nesse caso, o sistema agestivo é completo, entretanto, ele acaba em anos, não acaba em cloaca, como acabava no grupo anterior, então, a diferença é que, esse aqui, acaba em anos, a boca, em relação ao sistema agestivo, é ventral, nos condrites, e anterior, nos osteites, notem que a boca é anterior, quatro pares de fendas branquiais, diferente do outro, que eram cinco a sete pares, aqui tem um, dois, três, quatro, e coberto por opérculo, aqui é aquilo que o professor mencionou antes, os vasos sanguíneos, nas branquias, para fazer essa hematose, essa troca entre as hemácias, e o sangue, entre as hemácias, e o meio, na verdade, cheia de capilares sanguíneos, as branquias, aqui as guelras de um peixe, dizendo que, quando você compra um peixe fresco, por exemplo, as guelras tem que estar bem coradas, se elas estiverem acinzentadas, não é uma característica legal, e aqui, sem dúvida nenhuma, uma coisa que vocês precisam saber, para qualquer avaliação, é que a bexiga natatória, é um órgão exclusivo, dos peixes ósseos, ela não ocorre, em peixe cartilaginoso, é um órgão, que serve para o indivíduo flutuar, ou subir ou descer, no curso da água, na coluna de água, sem gastar tanta energia, porque se não, cada vez que ele quer subir, ele teria que nadar, então quando ele quer descer, ele solta gases normalmente, pela boca, bolinhas pela boca, e vai descendo, e quando ele quer subir, ele pega gases, presentes no seu sistema circulatório, enche a bexiga natatória, ou as vezes, tem peixe que dão saltinhos assim, e engole em ar, talvez a bexiga natatória, foi um pulmão rudimentar, existe até um peixe da Amazônia, chamado piramboia, que ele consegue respirar, pela bexiga natatória, então ele fica seis meses, vivendo fora da água, se estiver alagado, ele consegue viver lá, e mostrando a posição, dessa bexiga natatória, é isso aqui azul, o pessoal chama de bexiguinha, de bolha, de saquinho, quando limpa peixe, você consegue ver isso, inclusive consegue até estourar isso, a terminação do tubo digestório, começa em boca, e acaba em anos, e aqui dá para ter uma evidência, da linha lateral, que as vezes é colorida, que na verdade, tem a função mecano-receptora, percebe ondas mecânicas, o sistema circulatório é fechado, a circulação é simples, porque passa uma única vez pelo coração, e completa, porque não há mistura de sangue, aqui todo o sistema circulatório, mostrando aqui o coração, bicavitário, o sangue passa só venoso, pelo coração, se oxigena nas guelras, nas branquias, vira um sangue arterial, percorre todo o corpo, perde oxigênio nos tecidos do corpo, e volta venoso novamente ao coração, uma circulação simples e completa, a excreção se dá por rins, o elemento de excreção é amônia, a reprodução, é um pouquinho diferente dos cartilaginosos, mas, via de regra, eles são dióicos, ou seja, sexos separados, tem macho e fêmea, quanto ao desenvolvimento, pode ser direto em algumas espécies, mas, via de regra, é indireto, ou seja, forma larvas, que são os alevinos, olha aqui o nome das larvas, ó, alevinos, geralmente apresentam ao nascer, um grande saco vitelínico no abdômen, olha lá eles, ó, saco vitelínico, vitelo, nutriente, são esses, é assim que funciona, tá, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, valeu, obrigado, até uma próxima, e aí,